Sei lá Tentar Bom, tá bom, vou dar o contexto Tava eu e os motoqueiros Há um tempão matando a Elite Pra conseguir, cara, e se a gente não conseguiu de forma nenhuma Tipo, fazer umas duas, três horas Que a gente tava no server tentando Daí num Elite que eu fui matar, eu pensei Ah, vou gravar, vai que a gravação dá sorte Sei lá, e daí, bem Aconteceu isso e, é Fica com o vídeo Fica com o teste Gritos bem masculos, graças a Deus Espera, eu vou deixar essa aqui mais homem Ah, ah, só porque eu gravei Olha as bo... Finalmente, finalmente Espera, deixa eu botar, já botar um item forte, né? Ah não, esse aqui é melhor Nossa, véi, só porque eu gravei Nossa Esperar o pessoal entrar Espera, deixa eu tirar aquele print da hora Agora é só fazer, agora é só fazer Alice 10, Cacolos, Bruno Boa sorte, você vai precisar Ai, que item lindo Tem uma, duas, três, quatro, cinco Cinco pessoas, dá pra humilhar ele E, né, eu vou ficar esperando até porque vai que eu morro, né? Era só eu começar a gravar Era só eu começar a gravar A gente matou muito, Elite Pra você ter ideia, a gente tava brincando esconde-esconde Pra esperar os bichos aparecerem Porque tava muito tédio Nossa, a gente ficou muito tempo esperando Mas o Samu já falou pra eu me preparar Então é porque a treca é difícil, é, gente E agora, gente, a gente tá de... É, o poder suprem é pra matar o bicho lá Eu acho que é uma multifra fruta que eu menos fiquei Mas é, o bagulho é louco Ah, ah, falta um Na infância riam de mim pela aparência Mas ninguém conseguiu fazer Minhas costas do chão tocar Dos piratas da Big Mom Eu protejo minha família Por isso que me aguarda Eu não vou arregaçar Vamos arregaçar ele Vamos arregaçar ele Vamos arregaçar ele Meu Deus, ele é forte Eu não sou mais Ele é forte demais Mas eu sou mais Eu sou mais Olha a vidora dele descendo Nossa, ele é forte Aí ele é forte Aí ele é Venha Nossa, ele é forte, hein, galerinha? Nossa, ele tirou muita vida Vem forte Não, sim, forte Tá achando que é o quê? Bases de Maravilha? É bloqueio É bloqueio É bloqueio Vai trocar Esquerda, direita Claro que você só vai se frustrar Foi você que o impediu de se mover Agora entendi por que ia toda hora Serão feliz só porque se foi ter fim Seria feliz também Que foi, não vai graçar até agora Comportar ao que virá Seus amigos não vai encontrar Veja o horário passar Esse é o fim da batalha Morte, monte, nome Da quem vem você não sairá Se arrepender Se é cumprindo da minha Com a morte eu posso ver Com a que não vem você não sairá Nunca vou cair Costar minha costa do chão Só desiste Que é o funeral Que é o funeral Perdei Mas tem para o chão Aquele Que faria um milhão Da cor Se diz que vai ser o rei dos piratas Que matou Mogiwara Você está vendo muito no futuro Morte, monte, nome Da quem vem você não sairá Se arrepender O rei é cubano da minha Com a morte eu posso ver Aqui dá observação Nunca vou cair Costar minha costa do chão Só desiste Cadê? Pega Eu não sei onde que usa Ah não, né Usa para Pegar uma chave aqui Ela usa para pegar A Red Dog Cientista do bolo Massa E bem, a gente vai solar Essa raid aqui, né Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve, por favor Espera O vídeo ainda não acabou Vitinho Eu acho que já está na hora De ir atrás Da V4 Uma chave Eu acho que já está na hora